Bom salve galera, mais um vídeo aqui trazendo uma curiosidade e como conseguir uma conquista secreta Aqui nesse NPC, no Thaliezin aqui, a gente faz a quest aqui pra encontrar o anel que ele perdeu Eu já fiz o guia aqui, vou colocar um comentário fixado se você ainda não encontrou, ainda não completou essa quest E quando você completa essa quest, você pode conversar de novo com ele E você pode contar histórias pra ele, histórias que você já vivenciou Ou seja, missões que você já completou Então você vem aqui, conversa com ele e começa a contar um monte de histórias pra ele Conta todas as histórias que estão disponíveis aqui E chega uma hora que ele fala que tá tonto, que não quer mais ouvir pra voltar outro dia Aí se a gente voltar outro dia aqui, ele vai ter feito um manuscrito com todas as histórias que a gente contou pra ele E com isso a gente vai ganhar um manuscrito e também uma conquista secreta aqui Se você não ganhar a conquista aqui, você terá que fazer mais missões aqui no despenhadeiro Tem um certo número de missões aqui pra ativar a conquista Então, continua fazendo missão e voltando aqui no Thaliezin até você ganhar essa conquista secreta O item que você ganha dele, por enquanto, não tem nenhuma utilidade E é isso aí, galera Não esqueça do like, fui!